Olá, vamos para mais uma receita da Cozinha da Kátia. Hoje, véspera de Páscoa, na semana da Páscoa, eu resolvi ensinar uma dica bem legal para você fazer o maior sucesso. Vamos fazer um amendoim para usar nas casquinhas de Páscoa, que vai fazer a festa da família inteira. Vamos lá? 500 gramas de amendoim. Aí, do seu gosto. Você pega uma forma de cerâmica ou de vidro, distribua o amendoim na forma, único segredinho para torrar esse amendoim no micro-ondas, abra uma covinha no centro. Abriu a covinha no centro? Aí você leva ao micro-ondas por mais ou menos 7 minutos na potência alta. Você abre a porta do micro-ondas, centraliza o recipiente e coloca lá 7 minutos. 7, 0, 0, 7 minutos e... Liga! Agora, para preparar o açúcar do nosso amendoim, nós vamos precisar de 10 a 12 colheres de açúcar, de 2 a 3 colheres de nata. Para conseguir misturar o açúcar e a nata, que suma o açúcar, que fique tudo molhadinho. Depois que isso estiver tudo misturadinho, eu levo ao micro-ondas de 5 a 6 minutos. E aí vai chegar no pontinho exato para vir com o amendoim, então. Vamos lá? Vamos ver se já deu ponto. Como é que eu vou saber se deu ponto? Tem que puxar um fiozinho, ó. Aí eu venho aqui com o amendoim já descascado, o amendoim que a gente torrou antes no micro-ondas, já descasquei. E vem para cá. Agora é misturar os dois ingredientes. Tem que ir mexendo até açucarar, gente, ó. Quando misturou o amendoim, você já sente a massa mais pesada, porque o amendoim já esfriou para mim poder descascar. Então, ele vai, ó, já está puxando. Olha a imagem da massa, ó. O amendoim começa a puxar com o açúcar, ó, dando uma liga. Essa liga é muito importante. E como esse açúcar vai esfriando, ele vai ficando mais branco. Agora, ó, já está açucarando. Olha aí, ó, já açucarou. Olha que beleza. Fácil, prático. Eu venho aqui, despejo em uma forma para que isso esfrie o aparelho. E, gente, tem a parte boa da história. Dá para até lamber a panela. Não esqueça desses detalhes, que faz muito bem para o coração. Eu digo para vocês, nesta Páscoa, tenham paz, saúde e felicidade. Juntem sua família, preparem seus ovinhos. E eu desejo para vocês tudo de bom e um bom, e uma boa abençoada Páscoa, com muita saúde. Um bom apetite para todos. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.